Dançar é com eles mesmo. Durante toda a tarde desta quinta-feira, idosos de várias partes da cidade, do Lar São Vicente de Paulo, estiveram reunidos no salão do clube da terceira idade Saudades de Matão, onde aconteceu um divertido e descontraído baile. Aqui não tem tempo para descanso, a música não para, assim como este pessoal bastante animado. Trocam-se as duplas e a dança continua. Haja disposição. E agora nós vamos conversar com a dona Maria Antônia Dumont, a primeira dama que veio prestigiar o bailão em comemoração ao mês do idoso, o dia do idoso. Dona Maria Antônia, eles estão aqui desde a uma hora da tarde, pessoal bastante animado. Muito animado, pessoal disposto, pessoal que tem força de vontade, você tem que ver que espetáculo. E é mais uma atividade em homenagem ao idoso nesse mês de outubro, que é o mês dedicado ao idoso. Domingo teremos a caminhada e a gente aproveita para convidar todos para estarem participando, que vai ser um encerramento. Mas durante o mês todo teve muitas atividades. Muito obrigado, Ana Maria Antônia, pela sua entrevista. E nós vamos conversar também com a Ana Cecília. Ela é assistente social do Craso São José, que está promovendo o bailão. Ana, o bailão aí é uma das atividades que eles mais gostam, né? O mês inteiro teve diversas atividades, mas o bailão é uma coisa especial para eles, né? Ah, sim, eles gostam muito de prestigiar o bailão, né? A gente esse mês teve um mês dedicado aos idosos, né? Então foi um mês muito especial. E para terminar esse mês não poderia ser diferente, né? Com o bailão, o pessoal está prestigiando, está se divertindo. Então está aí. É, a gente veio prestigiar aí o bailão. Vocês acompanharam aí um pouco das imagens, um pouco dessa dança. Então vocês continuam aí, acompanhem um pouquinho mais o bailão da terceira idade. E aí E aí E aí Tchau, tchau.